As plantas de sombra são ideais para quem quer ter um pedacinho da natureza dentro de casa ou para quem tem jardins internos ou sombreados. No vídeo de hoje você vai conhecer 8 plantas ideais para esses espaços e como cuidar de cada uma delas. Se essa é a sua primeira vez por aqui, eu sou Alessandra Fernandes e esse é o canal que descomplica a vida de quem adora mexer com plantas. Chega de perrengue na horta, chega de perrengue no jardim. Seja muito bem-vindo ao Mundo Agro. Eu te convido a se inscrever e ativar o sininho aqui embaixo porque toda semana tem vídeo novo com muita informação. E se puder, deixa o seu joinha aqui também. Isso é muito importante para o canal chegar a mais pessoas. Agora chega de conversa fiada e vamos para o que interessa. A primeira planta de sombra que a gente vai falar é a ciclanto. O ciclanto é um arbusto ornamental e nativo do Brasil, da região amazônica. Possui folhas grandes e que podem atingir mais de um metro e que são exuberantes. Por ser nativa de floresta, adora sombra e umidade. Por isso, mantém o solo sempre úmido para que ela permaneça bonita. Ela pode ser cultivada em vasos, em áreas internas, mas fica ainda mais bonita em jardins e próximo a muros. A segunda planta é a costela de Adão. Essa planta não exige muitos cuidados. Pode ser cultivada em vasos, dentro de casa ou em jardins, desde que não receba luz direta do sol. A rega da costela de Adão deve ser frequente, principalmente no verão. Já no inverno, se certifique de que a terra realmente está seca antes de molhar novamente. Isso vai evitar excesso de água que pode causar o apodrecimento das raízes. É uma planta que pode crescer muito, mas você pode controlar o tamanho através de podas, cortando hastes e galhos que estejam muito grandes. A primavera é o período mais indicado para fazer as podas e também a adubação. Nossa terceira planta do vídeo de hoje é o cacto macarrão, que apesar do nome, não se trata de um cacto e sim de uma suculenta. Esse já foi assunto de um outro vídeo aqui no canal, onde eu explico por que todo cacto é uma suculenta, mas nem toda suculenta é um cacto. Se você ainda não viu ou deseja lembrar, é só clicar nesse card que vai aparecer aqui em cima, assiste lá e depois volta correndo para cá para a gente poder falar das plantas de sombra. O cacto macarrão ou ripsalis tem flores bem delicadas, brancas ou rosadas e dá frutos. Mas eles só são comestíveis para os passarinhos. A gente mesmo só pode admirar a beleza. Aqui no canal vai ter um vídeo só sobre o cacto macarrão. Então se inscreva no canal, ativa o sininho e fica de olho que em breve eu vou te contar tudo sobre essa planta. Por hora, vamos às dicas básicas para o seu cultivo. Ele pode ser cultivado em vaso, mas também pode ser amarrado em árvores, porque tem o hábito epífito, ou seja, ele se agarra em outras plantas para poder crescer. Para quem optar por cultivar em vaso, escolha um solo bem drenado e regue com moderação. Já que é uma suculenta, essa planta armazena água, então se certifique de que o solo está realmente seco antes de molhar novamente. É só usar o nosso velho teste do dedinho. E um detalhe importante, a gente está falando de plantas de sombra. E o cacto macarrão prefere sombra ou meia sombra. Nada de deixar o coitado torrando no sol. A quarta planta de sombra é a violeta. Essa flor é uma das mais populares nas casas brasileiras. É uma planta que precisa de bastante luz para florescer, mas sem a incidência direta do sol. As regas também têm que ser moderadas. E uma dica de ouro, não molhe as flores e folhas. Elas começam a amarelar e podem apodrecer. A planta número 5 é a Pacová. A Pacová é nativa do Brasil, da região da Mata Atlântica. E assim como o cacto macarrão, também é uma planta epífita. Ou seja, ela cresce agarrada em outras espécies, mas sem causar nenhum prejuízo. A Pacová chama bastante atenção pelas suas folhas grandes e brilhantes. Como é nativa da Mata Atlântica, gosta de solos bem férteis e úmidos. Só tome cuidado com o excesso de água para as raízes não apodrecerem. Nossa planta número 6 é a Peperômia. Existem várias espécies de Peperômias e todas pertencem à mesma família Piperaceae e são nativas do Brasil. A Peperômia é uma folhagem pendente que não tem flor. Algumas características e cuidados servem para todas as espécies de Peperômias. Elas ocupam pouco espaço, gostam de calor, mas sem a incidência direta do sol e rega moderada, somente quando a terra estiver seca. A próxima planta de sombra é a Vinca, que também é conhecida como Vinca de Madagascar ou Maria Sem Vergonha. É uma linda planta ornamental e medicinal. Ajuda a diminuir a taxa de açúcar no sangue, age como diurético natural, dentre outros benefícios comprovados cientificamente. Pelo seu grande uso medicinal, é cultivada em larga escala em países da África, da Europa, na China, Índia e Austrália. Mas nada de usar a Vinca como medicinal por conta própria, pois as suas folhas são tóxicas. Por isso é necessário recomendação e acompanhamento médico. Para quem deseja tê-la como ornamental, a Vinca pode ser cultivada no sol, mas vive muito bem em ambientes sombreados e com claridade, desde que o solo seja fértil e esteja sempre úmido. A planta de sombra número 8 é a Nertera, que também é chamada de Lágrimas de Nossa Senhora. É uma planta perene e rasteira, por isso funciona muito bem como forração. Mas fica muito bem em vasos, onde adquire um formato arredondado. Tem flores bem pequenas, mas o que chama atenção mesmo são seus frutos, que não são comestíveis. É originária da Oceania e ainda é pouco conhecida no Brasil. Afinal de contas, o Mundo Agro gosta de trazer novidades para você. Quanto à rega, mantém o solo úmido no verão e no inverno reduz a frequência. Ela gosta de sombra, mas com bastante luminosidade. Para continuar aprendendo com o Mundo Agro, se inscreva no canal e nos acompanhe nas redes sociais. Participe também do nosso canal VIP no Telegram. Lá tem conteúdo exclusivo toda semana. Obrigada por assistir até aqui e eu te espero na semana que vem com mais Mundo Agro.